Olá, sou o professor Adelson Dias de Oliveira, professor do Colegiado em Ciências Sociais, do Mestrado em Sociologia e do Doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, ambos da Univásio. Estou aqui, a convite da TV Caatinga, para falar do CINJUVE, o Simpósio Internacional Juventudes e Educação. Este evento é promovido pelo Grupo de Pesquisa Educação Narrativas e Experiência Docente no Ensino Médio, o Narratividades, liderado por mim, e o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Juventudes, o NUJUVES, que é liderado pela professora Rosicley de Melo e eu estou na vice-liderança. Também faz parte da organização e promoção o Programa de Pós-Graduação Profissional em Sociologia em Rede Nacional, o Prof. Sócio, desenvolvido na Univásio. O objetivo do CINJUVE é estabelecer articulações entre pesquisadores e pesquisadoras, professores e professoras da educação básica e estudantes de graduação e pós-graduação na construção de debates e novos entendimentos acerca das questões contemporâneas que colocam as juventudes e a educação em destaque no cenário sociopolítico e educacional do país e da América Latina. Esse evento tem como instituições organizadoras a Universidade de Antioquia, na Colômbia, a Universidade de Buenos Aires, na Argentina, a Universidade Nacional de Mar de Plata, também na Argentina, a Universidade Nacional Pedagógica do México, a Universidade Nacional de Assunção, no Paraguai e aqui no Brasil, além da Univásio, nós temos a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, a Universidade Estadual de Feira de Santana, no caso a Uefes e os Institutos Federais da Bahia, o IFBA, localizado principalmente com a parceria com o IFBA de Jacobina e também o Instituto Federal Sertão Pernambucano com a parceria com o Campus Petrolina Zona Rural. Esse conjunto de instituições compõe a comissão organizadora do evento e essa comissão, ela juntando a comissão organizadora, o comitê científico e todos os participantes inscritos, nós temos hoje um número de quase mil participantes para o simpósio acontecer. Esse simpósio, o Sinjuve, acontecerá entre 6 e 9 de outubro, ele será online por decorrência da pandemia da Covid-19, então nós realizaremos ele por medida de segurança de modo online, será transmitido a partir do YouTube, utilizando-se aí do canal Sinjuve, então vocês podem depois procurar na internet, no YouTube, o canal Sinjuve e a partir da semana que vem, a partir do dia 6 de outubro, vocês poderão encontrar aí as informações e inclusive perceber aí as atividades. O evento está organizado a partir de mesas redondas, de rodas de conversa, conversatórios, de rodas de diálogo, painéis temáticos, além de sessões científicas de apresentação de trabalho. Nós temos apresentação de trabalho a partir de relatos de experiências e também de trabalhos acadêmicos científicos que são resultados de pesquisa. O Sinjuve, ele mantém, segue com inscrições abertas para participantes como na modalidade de ouvintes até o dia do evento, vocês podem acessar sinjuve.univasf.edu.br e podem fazer aí a sua inscrição caso queira receber a certificação. Caso não queira receber a certificação, podem acessar então o canal do Sinjuve no YouTube durante os dias 6 e 9 para que possam acompanhar e debater conosco as questões voltadas para a juventude e educação. E para poder demarcar o espaço de conhecimento que nós estamos construindo nessa edição, o Sinjuve traz como tema, como centralidade dos debates, os cenários educacionais em tempos de reformas. Então, venha conosco discutir esses cenários educacionais, venha conosco discutir e ampliar os conhecimentos sobre as questões acerca das juventudes e educação.